É, Vivi aprende bem sem troca de mesa, meu músico, que é? Esquece, é uma mamãe da hora que ela produzir, o músico, esquece, vamos lá. Olha como eu salvei, olha como eu salvei, quer vir no beat? Jovem, jovem, bota aí, bota aí. Não, deixa eu salvar aqui, essa daqui, ó. Essa que eu toquei agora. Aí você faz o beat, já grava e marcha? Marcha, olha o microfone aqui, ó. Já sabe masterizar, fazer as paradinhas? Já. Tá de jeito, tá de jeito, tá ligado, tá loucando. Tá louco? Tá topo? Olha o que eu fiz aqui, ó. Olha o beat de funk que eu fiz. E aí, Gordinho. É isso aí. Ai! Que coisa é essa, Gordinho? Vou te mandar o vídeo Você trocou de zap? Você trocou de zap? Troquei Filho da mãe do Ruivo Vazou meu número Não vou falar de Ruivo não, cara Gordinho, olha essa aqui que eu fiz Deixa eu ver Ué, é bonzão deixar o cabelo de shampoo Depois fica cheirosão, né, cuzão? Deixa eu ver essa aqui Liga essa aqui que eu fiz, Gordinho Tô com várias, caralho Agora eu que faço minhas músicas, tio Foda-se Sete do Kevin, pai Esquece Beat meu, tudo meu Deixa eu abrir aqui Passando o tio Cláudio com as minhas da Kiara Vou estar avisando que essa coroa é sua Mas só depois que o Paracá é voada Tô perdido nessa festa linda na moça do tio Cláudio Que é vindo trazer assim meio raro e os baseados Olha a tia Cláudio Ah, braba com o tio Cláudio Culpando o tubarão Porque eu não batei o carro Anima Que eu vou lá começar Ô Você tá ligado que você passou esse som Pra algum dos meus amigos E os caras lá não vazou, né, viado? Quê? Vazaram no grupo, Jão Vazaram o quê? Correr voada Por isso que eu vi o Manu vindo aqui no condomínio É, então Foi você que vazou, Jão Eu? É, viado Porque como tanto é o Manu vindo Eu nem tenho a música, Xará Então quem vazou? Foi gente aí Guarulã, viado Pode ir pra Eu vi logo no grupo, graças a Deus Que ainda não vazaram na Nex, cuzão Se vazar vai atrasar o trampo, pai Sua postura ingrata tá me dando nojo Vou colar aí na sua casa aí pra não fazer rosa Essa, essa Quanto mais eu falo Sério, mais Sério, mais Sério Eu já mostrei, mano Tô me perdendo aqui nas músicas Tanta música Deixa eu prestar isso aqui Aê, dá a toalha aí Ô, dá a toalha aí, viado Todo mundo entra no banheiro e esquece a toalha, né O cara é só eu Eu também esqueço o foda, viado Ai Ô, e essa daqui Ô, 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 Kev, 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 dá uma moral O dia do clipe lá do Ronaldinho Gaúcho Eu preciso te falar, viado Eu tô te mandando mensagem Vai fazer uma semana no Zap, irmão Pra você confirmar, pai Ô, Chifio Eu preciso dos seus dados, pai Preciso dos seus dados Os dados do seu produtor Pode fazer Pra os caras lá Comprar passagem, pai Macha, filho Então já me manda o número Aí, vai lá O que ganhou a dessa, cuzão Você anima? Toma E essa do homem E aí, Kev E essa do R10 Você é louco? A do R10 não vai dar Vé, tô falando pra você olhar a camisa, joão Esquece Nossa Será que ele vai me dar uma? Esquece, Kev Ai, esquece, pai Mas você vai aparecer no clipe com esse? Não, vou aparecer no clipe como? Esquece, não sei como Achei A música que eu queria gostar Essa é a calcinha É a calcinha Que a gente não vai aparecer na cabina Eu tô firmando Tô de boa Tô nos meus progressos Não deixo pra você calcar Calmei os meus processos Tendo a acendendo Mas eu é que tuai Mais um ano Trazer A mente no hidrá Como meus pés E mano, mano Tem um monte de jeito Que não tá na tua mirada Juntos, mãe Tá te giro pro tema Ela se vale a aula, tá? Fá de tapetinhos, filho Amigo, moleque, da hora A gente vai me dar Pra ficar na bala Tua pete, tá tua coça Para tomar tiro de óleo, tiro de óleo, tiro de óleo Na tarde depois de vale funk, nego machado e frego embora Para tomar tiro de óleo, tiro de óleo, tiro de óleo Agora está na batida do barco, vai direcionar o primeiro exalto Corta a mala do que pagou de mala do que nunca veio Comprei o dia das crianças na palpa, com muita paz O palco da favela naquele vídeo, no kit da largote Pra criança, vai virar e nós Vamos tranquilo agora, mais fácil, voz A mala do povo, se trata do povo, deixa com a praia A gente tem que fazer carinho, eu vou com o sujeito um ar A mala da toca, mata o tiro, e a tobia é o fôlego que eu fone Repara que não bateu, pode deixar de que não cada sua é melhor Onde está com o tempo do ano, a sua merota Onde está pedindo, se eu me com o moleque da arma É o primeiro que está pagando o mar, a sua preta é a sua voz Para tomar tiro de óleo, tiro de óleo, tiro de óleo Vamos puxar aqui o banheiro Vamos puxar aqui o banheiro Tiro de óleo, tiro de óleo Tiro de óleo Ah, estava logo dançando, João, esquece, filho Aí, o pai está aqui Você está com a mão na crana, na auto-falante Falando assim, que o pai está te chavando nas produções Você está? Vou deixar uma com você, esquece Esquece, ria, beat do Kevin É, pai Eu vou sair aqui e vou fazer mais uma aqui, irmão Demorou, ô, deixa eu falar Me manda o seu zap, cuzão O bagulho é sério, pai Para comprar as passagens, pai Eu te vou dar aí Hã? Vou dar aí agora É isso Já manda, cuzão Falou É nóis É nóis, tchau Tchau, irmão Fica com Deus É nóis, família O pai vai fazer mais um hit aqui Que o pai só faz 20 Meu Deus Agora eu que produzo Eu que faço meus bagulhos Esquece